O meu amigo do canal, olha eu aqui mais outra vez Estou aqui de novo aqui Para mostrar agora para vocês Uns pés de machixe Nesse dia, ontem mesmo Eu fiz um vídeo e postei aqui Uns pés de abacaxi, como é que estava bonito E hoje estou aqui para mostrar Como é que esses pés de machixe estão Olha para você ver Esse pés de machixe novo, está dando a primeira produção Agora Está vendo Está cheio de pequenos machixe Olha Todos soltando Pequenos machixe Daqui mais uns 4 ou 5 dias Acredito que esses machixe já está tudo bom Temos machixe grande já também Está vendo Eu plantei esses dois pés de machixe aqui Aqui é o segundo Que eu vou mostrar Está tudo igual para você ver Como é que eles estão Está vendo A floração dele está muito boa E já está soltando muito machixe Olha o tamanho dos machixe Que já está vindo Eu sempre falo aí Não desperdice um pedaço de terra Que você tem Qualquer pedacinho de terra Você está plantando Ultimamente eu fiz um vídeo Como plantar pimentão em vaso Deu super certo Inclusive os pés de pimentões já produziu Esse dia fiz vídeo já Dele já produzindo E hoje estou aqui na zona rural Eu gosto muito da zona rural Eu tenho aqui uma pequena propriedade Onde eu planto aqui minhas coisas Essa terra aqui mesmo Aqui tem uma pequena plantação de café Que eu fiz agora recente Esse café Que eu plantei agora tem 15 dias E lá na frente Eu já tenho outra plantação Que já é de 6 a 8 meses Já é de idade Mas eu estou falando aqui de machixe Eu plantei esses pés de machixe aqui Só para ver E graças a Deus Está dando Tudo que eu planto aqui Nessa terra aqui Com fé em Deus Sempre dá Porque quem planta é colhe Isso é um ditado que É popular E com certeza Se você tiver cuidado Se tiver paciência Porque Você não vai plantar um pé de coisa Para ele dar amanhã Ele demora um pouco Tem que ter paciência Porque roça é assim Se você não tiver paciência Se tiver controle Principalmente Com inseto Porque os insetos Atacam muito Mas Ultimamente aqui A terra está limpa Olha Essa propriedade minha Que eu fiz para plantar o café Ela está limpa Esse espé de machixe aqui Não teve Infestação de inseto não É isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Se gostou Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no canal Ative o sininho Para receber todas as notificações E vamos plantar Vamos plantar de tudo Na terra Valeu meus amigos Valeu meus amigos